Música Começou a premiação e a minha primeira entrevistada, que trouxe o ouro aqui pra gente, é Laiane. Que exige sucesso. Fala pra mim da emoção. Estou com a perna tremendo até agora, Igor. O coração disparado. São 12 anos trabalhando. Vou chorar já. E humildemente eu reconheço que a minha trajetória vale a pena. A estética tem todos os desafios e quando a gente é reconhecido assim é muito importante. Ai, que lindo. A gente quer agradecer, viu? E desejar mais e mais sucesso. Obrigada. Pra nós. Pra nós. Beijo. Tchau.